E aí pessoal, beleza? Tchupa soca fulano. A gente vai jogar hoje o Popeye. Eu ganhei esse cartuchinho aqui do Péricles em 2017. Hoje a gente tá no quinto dia da nossa maratona de novembro, mês do meu aniversário. Sei lá onde quem ganha o presente são vocês. Vocês tão me vendo lá? Tô vendo vocês, hein? Ó a câmera rosa da Barbie aqui pagando um pau. Deixa eu apagar a luz e vambora, mano. Esse cartuchinho aqui é um de 21. E tem o tal do Popeye. Eita, como eu gosto desse joguinho. Eu sou ruim, cara. Mas eu sou pato ao extremo, mas eu gosto, hein? Tem que catar os coraçõezinhos. Ah, já tá caindo o coração na água. Puts, grila, mano. Vamo lá, mano. Vamo lá, mano. Vamo lá, mano. Me ajuda aí, ô... 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 Olívia. Porra, não, 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 não. Sai. Aê, manézão. Deixa eu olhar com teu coraçãozinho. Tá caindo a água. Agora o Ticato. Corre. Corre. Precisa levar na jabiraca, vacilão. Aê, vamo lá. Cês tão vendo que tem uma casinha ali enchendo de coraçãozinho? Toda vez que eu pego o coraçãozinho e encho uma casinha? Esse aí é o medidor do jogo, tá? Vamo lá, mano. Vamo lá. Que que nós é o Popeye, mano? Nós como espinafre, tiozão. Ai, não gosto de ficar muito perto dele, não, porque o Brutus dá uma mãozada e cata. Quer ver? Ele dá, tipo, uma mãozada, assim, pra baixo, tá ligado? E cata nóis. Ai, coraçãozinho. Vai, corre, tio. Ai, consegui. Ai, meu Deus do céu. Ai, enchi. Consegui. Agora no predinho. Até no barquinho também. Tá o bebezinho dele ali, dormindo. Como é que é o nome daquele bebezinho? Eu esqueci o nome dele, cara. Caraca. É o Brutus, o Popeye, a Olivia. Tem aquele gordinho do sanduíche, que eu esqueci o nome dele. Tem um personagem que é mágico, que ele desaparece às vezes. Ah, esse é o Gugu, caramba. É o Gugu. É o Gugu, mano. Ó, tô bem nessa, hein? Ó, ó, ó. Aê, vacilão, vacilão, vacilão. Catei, seu vacilão. Catei, catei, vacilão. Agora me lasco. Nessa tela aqui pra mim é terrível. Vem cá, vacilão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma. Toma. Meu, ela demora muito pra soltar os bagulhinhos, mano. Não vem ficar pedindo socorro, não. Essas são letras de socorro. É bom ficar aqui embaixo que eu cato tudo, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque se o Brutus vir aqui, eu tô lascado. Ai, meu Deus. Ixi. Putz. Ai. Mano, eu tô gelado. Fica aí, Brutus. Não dá esse aqui, não. Seu vacilão. Tô formando a escada ali pra poder salvar ela. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ai, caraca. A escada tá formando. Cada vez que eu cato uma letrinha ali, a escada se forma, ó. E o Urubu tá vindo ali da bruxa, ó. Tá quase. A escada tá quase pronta. Ai, meu Deus. Desce. Ai, catou. Ai, meu Deus. Essa tela pra mim é terrível, cara. Essa dela é muito difícil. Ai, vai começar daqui. Que beleza. Sai. Brutus, seu puto. Eita, bexiga. Agora eu quero ver você correr. Quero ver você correr. Toma, seu vacilão. É normal sentir um medo absurdo. Aê, vacilão. Escadinha montada. A gente recomeça agora. Só que agora fica muito, mas muito mais difícil. Agora fica tão difícil da vontade de chorar. Nossa, eu fui sentindo a caveirinha, mano. Tá vendo a bruxa do mar ali, ó. Jogando os bagulho. Essa é a nojenta. Nojenta, 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 nojenta. Mano, agora o bagulho ficou tenso. Agora o bagulho tá difícil, mano. Eita, bexiga. Corre, Brutus. Vem cá, vacilão, vacilão. Vou cantar o coração que é mais importante que te bater, seu vacilão. Ai, meu Deus. Ele vai tacar os bagulhos em mim. Mano, a jogabilidade de jogo é muito legal, cara. Ai, meu Deus. Nossa, mano. A alma saiu do corpo. A alma saiu do corpo. Ai, meu Deus. Puta, esse jogo é muito louco, tio. Ai, caraca. Meu Deus. Tomei na jabiraca aqui, mano. Tomei na jabiraca, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos com calma. Vamos manter a calma. O pessoal que tá assistindo o canal tem que achar que eu jogo pelo menos um pouquinho mal. Mas não totalmente mal. Brutus, fica na sua, Brutus. Meu problema com o Brutus tem hora que ele dá umas disparadas, velho. Tipo, ele vem correndo muito rápido. Não dá tempo de você fazer nada. É só chorar. Vai, seu vacilão. Eu ia catar aquele espinafre ali, mano. Se ele não sou... Nossa. Vou catar. E agora? E agora, seu vacilão? Esse jogo é muito louco. Nananã. 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 Como que pode um jogo com cenário estático? Um jogo que você não vai pra canto nenhum. Você só fica subindo e descer na escadinha. Como pode um jogo tão simples ser tão divertido? É isso aí. Bem-vindo à era do Nintendinho. Como diria o Dr. Mário. É... Aí, eu fiz. Predinho agora. É nóis. É nóis no predinho. Predinho do CDHU. Isso aqui, ó. Vamos ver. Baixinho assim, ó. Quatro andar. É quadradores não. É TR mais 3. TR mais 3 é CDHU, mano. Vocês viram a disparada que ele deu? Nossa, mano. Ai, 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 ai. Vem, ai, 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 ai. Ixi, ixi, ixi. Pior que... Dá onde ele tá, cara. Ele dá um pulão e para aqui, mano. Corre. Seu vacilão. Vamo pra agunha. Eita bexiga Tá acabando Putz, 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 putz Não atira o bagulho não Fiz, vacilão Seu vacilão Seu saco de lixo Você tá achando que você é alguma coisa Que você é o Brutus? Eu sou o Popeye, seu vacilão Vamos lá, vamos lá Mano, a Olivia demora um século Pra começar a soltar as letrinhas, repara Ai Ai, meu Deus Vai, vai, vai Não pula aqui não Não pula aqui não Sua baleia Pula aqui não Sete janta Ai, meu Deus Me lasquei Fui em cima do urubu, mano Toma na cara, urubu safado Consegui bater nele Ai Cai em cima do bruto sem querer, mano Não acredito Ah, não acredito, velho Tomei game over Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Esse foi o divertidíssimo Popeye do Nintendinho Jogo maravilhoso Espero que vocês estejam curtindo a maratona de novembro Mês aniversário do Tio Paçoca Tchau, tchau, seus milhões Tchau, 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 tchau O que é o que é o que é?